Parido, 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 parido... Parido! Parido, 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 par Música e aí O que é que eu fico com o medo. A ver que eu fico com os palestes. Como os palestes, simbios. Para que não se ven o brilho, que eu fico com o brilho. Eu me fico com o brilho. E te amo com pitas. Em seu sonho nos reproducito. Eu te repito em piflap. Eu te pico em piflap. E com o pecho. Hacemos uma transmissão de salida. Um marido. Elezado. 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Sim! Ae, 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 a Vámonos Estranos! Vamos, Pabrito! Vamos, Pabrito! Vá na cultura cumbia, Pabrito! Vá na trama de todos os palos! Olé, 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 olé! Pabllo, Pabllo! Olé, 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 olé! Pabllo!